O Ministério de Coroinhas é um dos vários ministérios que nós temos dentro da igreja. Coroinha é especificamente para as crianças, a partir dos sete anos, mas também dentro desse ministério, que é o Ministério dos Servos do Altar, nós também temos a categoria dos acólitos e também das ansidas, que são os meninos e as meninas mais velhas, que já receberam o sacramento do Crisma, que também servem ao Altar de Deus através desse ministério. E as inscrições já começaram? Isso, as inscrições estão abertas desde o dia 1º de julho e vão se encerrar no dia 31 de julho. Então, se você tem na sua casa alguém a partir dos sete anos de idade que queira servir ao Altar do Senhor como um coroinha, como um acólito, como um mansila, procure a Secretaria da Paróquia e faça a inscrição. E o que é necessário para se inscrever? É necessário somente a idade, a partir de sete anos, né? Nós não temos uma idade limite, tanto é que nós temos dentro do grupo dos acólitos e coroinhas pessoas que já têm mais de 18 anos, né? Pessoas maiores de idade. Só que a idade inicial é a partir dos sete anos de idade. Então, tendo sete anos de idade, pode vir aqui fazer a inscrição que vai ser recebida. Bom, Padre, esse é um dos primeiros passos para se aproximar a Deus também. Isso, é uma forma de estar próximo ao Senhor, né? A centralidade da fé católica gira em torno da Eucaristia. Então, servir o Altar é estar ali bem próximo do grande sacrifício da Santa Missa, do mistério central da nossa fé. E quem participa deste ministério só tem a ganhar perante Deus. E quem participa deste ministério? E quem participa deste ministério?